E aí pessoal, beleza? Em nosso logo é daqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. Você e o Bolsonaro, suas rimes com a cada vez. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá. De novo, eu tomo uma surra pro Dudu Esse é o cara que é muito histórico Esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha Tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você é meu amigo A temporada, você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá ligado, só tô pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, brago, sabe que eu me livro Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo Eu, tô no barateiro, antipatera Eu, sou o teu, da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, boy, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga Mas me encheu de milhões São tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro Capa do incapaz, desmente no estrito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui empavoritado Recute, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira pro dance Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz Mas você pode votar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o cap, essa vez do seu time Vai chegar nos meus pés Não sei o que você diz que está lendo Sabe que há Eu não sei Se a joga boom bap é qualquer beat Agora irmão, te ensino, sou sensei Eu vou dar pelo rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar essa batalha que sem copiar alguém Inutilidade, na verdade, talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar vocês em baguado, sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Desde aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você mata Mano, mas esse cara, sua boca é que é Faz a preta, não será só faixa branca Agora eu se tornou rei Mas agora eu faço o que eu posso As melhores batalhas aqui no Palavra, não sei o que eu faço Fazer a de esquerda e não acredito em cima É nós Mano, mas esse cara fala Mano, repara aqui quem diria Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Mano, mas esse cara, sua boca, sua boca, sua boca, sua cabeça Mano, mas esse cara, sua boca, sua boca, sua cabeça, 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 sua cabeça Então espera que eu trouxe também Isso é questão de visualização Mano, sabe? Eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Eu não cante ninguém deu nada hoje Na Bahia tão gritando Dudu Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode pra quem Vem, 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 vem Ei, 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 ei Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer Comparado tu comigo Ei, mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente Atlântico atagou a minha passagem Vim no seu estado aqui pra te matar Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal Tchau Tchau